Boa tarde Claudete, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre como estabelecer regras com as crianças. Eu acho que primeiramente os pais, os adultos que lidam com crianças, eles precisam entender uma questão que é primordial para essa questão de regras. As regras precisam ser coerentes e consistentes. Não adianta eu aplicar uma regra e não ser coerente e nem consistente quanto a ela. Então é aquela coisa de um dia eu permito, outro dia eu não permito. Um dia eu faço aquela regra valer, no outro dia eu não faço essa regra valer. Você está jogando a sua regra por água abaixo e você também está fazendo a sua palavra e a sua regra ter menos valor para o seu filho. Importante na regra é um combinado anterior. Você entra com o seu filho, pega um final de semana onde todos estejam tranquilos, sem trabalho, sem estresse. Relate, descreva o que não está dando certo na rotina de vocês. Monte a regra, descreva muito bem essa regra, descreva muito bem o que você espera do seu filho e toda regra precisa ter uma consequência. Tanto uma consequência para seguir a regra quanto para não seguir a regra. O que vai fazer o seu filho ter essa noção de responsabilidade e disciplina quanto a seguir ou não a regra é que consequência ele vai ter seguindo ou não essa regra. Então, dica importante para os pais é coerência e consistência na regra. Não adianta eu inventar uma regra se eu não for bancar essa regra até o final. E toda regra funciona melhor se ela for combinada de antemão. Senta no momento anterior, converse, monte a regra, monte as consequências dessa regra e aplique. Não queira inventar uma regra ou fazer algo no momento do conflito, no momento que a regra não está sendo seguida. Espere um momento mais tranquilo, combine para depois executar a regra. Certo? Um abraço com a Odete e até a próxima.